Por falar no nosso portal, tem muitas outras notícias da região, do Estado, do Brasil e do mundo. E o João Marcelo Moraes traz os destaques pra gente. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Começa a valer hoje o uso obrigatório da placa do Mercosul em veículos de todos os estados do Brasil. A nova placa será obrigatória apenas nos casos do primeiro emplacamento. Para quem tiver o modelo antigo, a troca deverá ser feita no caso de mudança de município ou unidade federativa, furto, roubo, dano ou extravio da placa e que haja necessidade de instalação de uma segunda placa traseira. Em outras situações, a troca da placa cinza pela padrão Mercosul não é obrigatória. E a Mega Sena sorteia amanhã o prêmio acumulado de R$ 70 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite deste sábado em qualquer lotérica credenciada pela Caixa. Vence o prêmio milionário, quem acertar todas as seis dezenas sorteadas. Para quem for jogar, boa sorte. Essas e outras notícias você encontra lá no sbtinterior.com. Volto com você, Casa Grande. É isso aí, João. João trazendo sempre dicas para a gente ficar, quem sabe, milionário, né? Falando aí sobre o sorteio da Mega. Vamos tentar, então, quem sabe, fazer uma fezinha e quem sabe ficar milionário.